E aí E aí Cheguei até que sim velho nossa não aguentava mais Nossa vai ter que pular mesmo Vamos lá Geronimo Consegui Uh Gente procura bolsa Faz igual GTA velho faz igual GTA vai empurrando Tem um fator aqui um fato aqui ó dados Tem dados aqui no ônibus No final do ônibus tem dados Gente ajuda aí ó sai aí pra empurrar o carro Três minutos Deve empurrar o carro não Não o que eu tô fazendo Deixa eu ver o que tu tá fazendo Beleza Ô garoto pera aí rapaz Tá mas mano Tô boiando Era aqui a missão velho agora não tá mostrando Não o que? Procure bolsas na área da cascada de gás e procure o colar e tomar A gente tem que espalhar e procurar velho Valerou Deixa eu marcar ver se eu tô com uma câmera Olhar lá no cartaz Tá então vamos procurar umas bolsas aqui Vem que não vem até agora Aqui esse povo já tá olhando Eu vim em cima do ônibus Alguém foi em cima do ônibus? Ah eu não Tem umas bolsas em cima do ônibus fechado Vamos lá Nossa faiu Sobe em cima do ônibus aí quando tiver em pé Vou subir agora Eu vou tentar subir né porque olha onde o ônibus tá Não é só correr e pular Ah velho Nossa senhora eu buguei aqui Ah tá 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 Alguém conseguiu? Ai merda Você conseguiu subir no ônibus? Ah tá corre do outro lado Achou Beleza Pega o carro Pega o carro Eu tô indo lá Já que você desfugou pega o carro e dirige Ai velho Essa mulher tá muito fraca Entra todo mundo aí Entra geral Vai Falta mais um Falta mais um só velho Falta mais um só velho É É Vou na minha direção Ô troll Você já tomou banho velho Eu vou ir agora Só? Não vai não Pera aí Deixa eu ver aqui Não é melhor ele ir quando ele estiver no carro É Ele não morre Uma questão de honra A gente vai lá terminar essa? Não Dependendo da maneira a gente terminar ela e uma outra Tá é Tá marcada ali Deixa eu marcar a outra então Ela pra mim tá marcada aqui então eu consegui ela Acho que aí a gente terminou Qual que não é aquele cara japonês? Pronto, já marquei o lugar aqui Mano, a gente tá indo em direção onde eu posso pegar a próxima missão Quer ajudar a mulher a sobreviver Eu só sei que a trilha aí É A gente já passou Isso Nossa Essa câmera é a primeira pessoa rir aqui Tá chegando Vai agora mano É depois dessa ponte aí Vai agora mano Vamos lá Beleza É essa mesmo É essa mesmo Nossa Que porrada que ela levou Eu preciso de sua ajuda Que é isso Acabei de tomar um álcool aqui Violento Por que eu tomo um álcool? Por que eu tomo um álcool? Já fez merda aqui Beleza A gente te ajudou A gente te ajudou O que foi? Por que, por enquanto você vai me ajudar? A gente tá ajudando Com muita coisa Dinheiro Obrigado 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 Bora então velho. tem vindo Ah, tem missão ainda. O que é que ela quer? Por favor, entregue-os todos a minha frente. Mano do céu. Tem lá em baixão também. Pula aí, pula aí, cego. Aqui, olha onde tem outro aqui. Caraca, isso é tanto de filme, velho. Eita porra. Moça, tá cada hora mais alta. Eu já peguei aqui. Agora a pergunta é, como ele vai voltar pra cá? É, eu também acho. Então... Se eu pular ali, será que eu sobrevivo? Mano, ele tá enfrentando o bicho lá. Ele vai cair! Poxa, eu achei que ele ia cair. Empurra ele, empurra ele. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô indo aí. Vou pegar a merda de volta. Vou pegar a merda de volta. Empurra ele, velho. Vai empurrar eu. Eu amo surpresas. Aí, matou, matou. Wolverine desgramatou. Aí, eu acabei pulando aqui. Pronto, agora não sei como é que volto. Mano, por que a gente tá aqui? Peguei a caixa. Que a visão manda. Ai meu, ai. Pera aí. É, essa é mais uma. Ah, que vácuo. Aonde tem mais? Ah, eu morri onde tem. Eu acabei caindo. Tem um zumbi aí embaixo. Out. Peguei, 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 peguei. Beleza. Eu tenho uma habilidade quando eu jogo machado. Tem chance do bicho morrer na hora. Agora eu vou me subir em cima, cara. Mano, só dá pra subir em cima. Nossa, o negócio é altão, meu. Caraca. Eu tô num lugar muito macumbado. Tem alguém que pede milho? Tem. Beleza. Credo, velho. Vou passar direto, passar direto. Esquece que viu isso. Tem um humano aí, velho, que ele tá rindo. Eu acho que o cara é psicopata, hein. Eu só queria saber quando a gente caiu meu carro. O quê? Onde a gente tá indo? A gente vai voltar pra ponte, velho. Vai. Vai mais um carro aí, ó. Pega ele. Pega ele e marca primeiro socorro. Segundo socorro. Peraí que tem uma bandeirinha aqui, cara. Tem outro carro ali se quiser pegar, ó. Tem outro carro ali se quiser pegar, ó. Tem uma bandeira aqui, vou entregar. Pode ir com ele que eu vou lá depois. Peraí, segura aí. Era onde a gente tava vindo aqui, na verdade. Ah, é? Então vamos fazer aqui de uma vez. Pegar as coisinhas aqui. Antes de ir. É lá onde usou esse carro. Ah, é aqui mesmo. Vamos pegar isso de uma vez, as minções que apareceu. Lembrando que lá no... Peraí. Ah, tá. Esse aí foi o do anjo caído, mano. Aqui. Deu uma arma... Porra, que força. Ah, não quero. Tem uma aqui que tá com uma bandeira. Deixa eu entregar ali o que que ela tem. Peraí, como eu soube. Modo disco cerrado. Tem um cara que dá um modo aí, ó. Tem mais uma missão aqui. Mais uma aqui. A palheta do destino. Ah, eu vou pegar só porque tá amarelo. Peraí que agora eu tenho que ir. Quem é essa bandeirinha aqui, cara? Ah, tá aqui. Thank you. O cara me deu uma picareta amarela. Eu vou, eu vou pegar ela. Eu peguei ela. Ah, essa é a minha. Eba! Não peguei não. Como é que eu solto a arma aqui mesmo? Ah tá, é só eu mirar e atirar. Pronto. Agora me dá a picareta aí. É nóis. Essa picareta é minha. Pô velho, que saco. Eu não tô pegando ela. É minha. Ah, eu peguei sim. É a minha picareta. Cadê? Por que eu fiquei sem? Pô cara, peraí. Eu peguei duas picareta, velho. Toma aí, ó. Ladrão. Eu acabei de tacar uma aí, ó. Tô indo. Eu tô só com uma mano, que é a minha. Eu vou ter que, peraí. É, eu vou ter que descartar uma arma aqui. Nossa, quanta pistola. Tchau. Vou soltar. Peraí. Se alguém quiser a pistola, tem uma aí no chão. Peraí que o menino falou sobre um jogo que a gente podia jogar. Brawlhalla. Mano, Brawlhalla é o que a gente... Então. Acho que aqui já terminou, hein. Vou reparar só as armas aqui, ó. Vambora. Vambora. Beleza. O que ainda está fazendo aqui? Você precisa pegar essa câmera. Eu acho que a gente vai ter que liberar aqui o cara que vende, ó. Que tem um lugarzinho que tem tipo uma lojinha. Não, mas aqui não tem não. Nesse aqui não tem não. Qual missão a gente vai? Tem que liberar. Eu tô fazendo uma aqui, mano. Qual? Tem que ir lá naquele segundo socorro. Entregar a missão pra amanhã. Caraca! Tô indo. Sai de quebra, sai de quebra. Não, não, não. Eu tenho que fazer missão mesmo. Estamos chegando. Como você subiu aí? Como você subiu aí? Carai. É lá atrás, mano. Subindo umas caixas lá atrás. Lá atrás? Demorou. Ah, tá. Tem umas caixinhas aqui mesmo. Coloquei elas aí. Ai. Tô chegando. 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 Eu só uptei os braços dos bicho aí. Mesmo assim te dá uma cabeçada. Deixa eu escutir. Deixa eu escutir. Sai, sai. Sai todo mundo do quarto. Eu vou escutir. Fronto. Mexa um Thor pra você ver. Ah. Ah, 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 ah. Mano, saiu. Acabei que eu matei ele sozinho, muito obrigado. É porque apareceu dois zumbis aqui, né, filho? Eu falei pra você sair de perto, eu me explodi ele, você não quis. Não escutei não. Eu também não. Beleza, velho, terminou a missão aqui. Era pra eu pegar uma chave. Tem um cartão ali, tá? Vocês pegaram? Quer o quê? Cartãozinho. Onde, onde, onde? Verde? Não, é que esse cartão vim de identidade. Tô achando, hein? Ah, eu quero pegar. Ah, achei, achei, achei. Sai! Peguei aqui, tô saindo. Cadê, mano? Tá dentro do balcão ali. Tá no barzinho. Aqui dentro, olha aqui, ó. Aqui no barzinho aqui, ó. Pé da caixa, meu negócio tem de água. Beleza, bora então. Onde você vai entregar isso pra ela? Pra mulher ou pro homem? É pra cá. Bora então. Aqui mesmo. Não, sim. Eu já peguei de uma vez a conquista. Ah, apareceu a bandeirinha aqui pra mim. Ah, apareceu a bandeirinha aqui pra mim. O Troc podia voltar e entregar a missão pra nós, né? É isso aí, bom trabalho! Tô no carro. Beleza, abrimos aqui. Ganhamos a truta conquista. Conquista é o quê? O quê? Vamos todo mundo no mesmo carro, pra não perder? Demorou. Entra aí, ô cego. Nossa, que bug! Eu vou de vela. De vela? Sério? Tá meio longinho, mano. Vou pegar uma costa com medo. Beleza. Vou devagar. Tanto nos jogos, quanto na vida real. O motorista nunca descansa. Saco. Tá louco quebra-vidro assim. O bicho vindo. Tem vindo? É. Os carros parecem que tem motor nos pés, velho. Acho que aqui é o fim da linha, cara. É um zumbi. É um zumbi. Tudo no carro. É um zumbi. Beleza. Vamos matar eles. Então. Daquele jeito, o caminho é aqui mesmo, cara. Tem outro não. Nossa, que da hora, velho. Tem certeza que não é aqui? Não, tem um... É aqui dentro. É aqui dentro, ó. Tem um caminho aqui. Peguei uma habilidadezinha, quando eu arremesso. Tem uma habilidadezinha. Tem uma habilidadezinha. É aqui dentro do carro. E aí? O que tem que fazer? Ô, Farfelê. Vou terminar o vídeo por aqui, tá? Vou falar aqui. Nem sabia que você tava gravando, mas beleza. Pessoal, estou terminando então aqui o vídeo, a gente vai continuar jogando aqui, mas vamos ser felizes, beleza? Valeu, até mais. Caso não é inscrito no canal, se inscreva para receber novas notícias favoritando. Lembrando que tem vídeos toda segunda, quarta, sexta e de vez em quando, final de semana. Não esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante a saber que meu trabalho está indo bem. Também, comente, tanto negativo ou positivo, dando ideias, ou sobre o vídeo, só me vale a palavra de baixo calão. Siga também as redes sociais, que tem Facebook, Twitter e Instagram. E caso procure uma network, junte-se a equipe, basta você clicar aí na tela, no retângulo, os dois retângulos incoloridos aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!